Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo para a meditação nossa nessa noite, nessa tarde, na noite é tarde, no livro de números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria, eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso refogar, que você possa guardar nessa tarde, aquilo que Deus te prometeu, aquele que Deus falou que ele vai fazer, não desista, continue confiando, continue acreditando, não desista daquilo que Deus falou que vai fazer no meio da tua família, no meio da tua parentela, na tua vida, não sei o que se passa, mas se a sua porta estiver fechada, você pode decretar hoje, em nome de Jesus, que essa porta ela vai se abrir, você pode decretar se você estiver com uma enfermidade, que é o médico te desenganou, nessa tarde eu quero determinar junto com você, que essa enfermidade vai cair por terra, em nome de Jesus, não desista daquilo que Deus falou para você, porque ele está dizendo, por acaso ele falaria e não cumpriria o que ele falou, se ele determinou que ele vai fazer algo na tua vida, não desista, continue acreditando, continue confiando, porque o nosso Deus é o Deus que ainda continua fazendo milagres e prodígios no meio de nós, amém?